Uma nota técnica dos órgãos meteorológicos do governo federal apontam acumulados de 150 milímetros de hoje à segunda-feira. Hoje, uma baixa pressão e uma frente fria estacionária ajudaram a canalizar os ventos quentes que vêm do norte do país em direção ao sul. No fim de semana, existe uma alta chance de formação de um ciclone extra-tropical no litoral do Rio Grande do Sul e ele vai intensificar os ventos e a agitação marítima, provocando aumento do nível da Lagoa dos Patos e o represamento das áreas do Guaíba. Na segunda, uma nova frente fria deve se formar e tudo isso ainda fica bloqueado pela alta pressão que está aqui atuando entre Sudeste e Centro-Oeste e ajuda a segurar essas nuvens na região sul. Essa chuva pode contribuir com a cheia dos rios, a alerta para o risco muito alto de novas inundações, especialmente nessas áreas em vermelho aqui do mapa, nas bacias hidrográficas, por exemplo, do Jacuí, do Caí e do Taquari. Como a gente já assistiu nas chuvas da semana passada, as águas muitas vezes seguem subindo depois das chuvas, quando escoam das áreas mais altas do estado. Segundo pesquisadores da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, o nível do Lago Guaíba pode ter um repique e voltar a subir. Hoje a tendência é de baixa das águas. O nível nesta manhã estava em 4,74 metros, abaixo da marca da cheia histórica de 1941. Os pesquisadores dizem que se a previsão de chuvas no fim de semana se confirmar, o nível pode voltar acima dos 5 metros. Um estudo que reúne cientistas do mundo todo aponta que as mudanças climáticas provocadas pela ação humana, em especial a emissão de gases do efeito estufa, liberados com a queima de combustíveis fósseis, tornaram as chuvas no Rio Grande do Sul mais intensas. Então vamos voltar a falar da previsão do tempo aqui no Jornal da Gazeta. Olá Fernanda, você já falou sobre o aumento das chuvas no Rio Grande do Sul e como é que ficam as temperaturas? Luas, chuvas, trazem um ar mais frio, aumentam a sensação, mas na semana que vem é que o frio mesmo se intensifica. O ar polar deve chegar com mais força após a passagem da frente fria da segunda-feira. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, as mínimas vão ficar em torno de 13 graus na faixa norte e também na região metropolitana de Porto Alegre. E em 11 graus em áreas da Campanha Gaúcha no sul do estado. Mas é no amanhecer de terça e também de quarta-feira que há previsão das menores temperaturas e até mesmo de geada. A previsão da semana está mais focada lá no sul do país, que vive essa catástrofe climática. Mas quais os destaques, Fernanda, do fim de semana pelo país? Destaque de chuvas também no norte e no nordeste, Laerte. E por aqui, calor e tempo seco. No fim de semana, os maiores acumulados das outras regiões são previstos para o litoral da Bahia. Em Salvador, são esperados 30 milímetros. No norte, a chuva mais intensa vem entre o Amapá, o norte do Pará e também do Amazonas. Mas em grande parte do centro do país, o tempo fica firme e faz ainda bastante calor. Em Salvador, destaco algumas temperaturas aqui na nossa tabela. Amanhã, máxima de 31 graus aqui na cidade de São Paulo. Domingo segue quente, sem previsão de chuva para todo o estado no fim de semana. No Rio de Janeiro, olha só, 35 graus de máxima amanhã e 36 em Cuiabá. Um bom fim de semana para todo mundo. Segunda-feira, a gente volta com a cobertura das chuvas no Rio Grande do Sul. Até lá. Tchau.